Bonjour, estamos no Jardim de Plantas, área verde, no 5º arrondicimã de Paris. Foi aqui que nasceu, no século XVII, o Jardim Real de Plantas Medicinais. Hoje um complexo com galerias, museus, estufas, zoológico e área de lazer. O prédio que você vê guarda uma coleção extraordinária de esqueletos, animais reconstituídos e fósseis. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Vamos explorar as galerias de paleontologia e anatomia comparada do Le Museum, o Museu de História Natural da França. Começamos no térreo, onde está instalada a galeria de anatomia comparada. Aqui nos deparamos com esqueletos de peixes, anfíbios répteis, aves e mamíferos, de diversos tamanhos e épocas. Todos alinhados como se estivessem em marcha, sob o comando de um exemplar de um homo sapiens, com músculos, órgãos e sistema nervoso à mostra. As galerias de paleontologia e anatomia comparada funcionam desde 1898. Fizeram parte das atrações da Exposição Universal de 1900. O térreo é dedicado à anatomia comparada. Os outros dois pisos têm como foco a paleontologia. A criação das galerias, cada uma abordando a sua especialidade, se deu graças aos esforços dos professores Albert Godry, Georges Pouchet e Ernest Theodor Ramy. Eles ocupavam respectivamente as cadeiras de paleontologia, anatomia comparada e antropologia e pré-história. Neste passeio com informação fora do circuito turístico tradicional, é possível, por exemplo, perceber a relevância de um esqueleto, estrutura comum a todos os vertebrados e verificar suas diferenças entre os grupos animais. Confrontando tamanhos e formas, é possível, por exemplo, compreender um pouco melhor como se deu a adaptação à vida no mar, na terra e no ar. Este é o desafio da anatomia comparada. Vamos mergulhar também na galeria de paleontologia, que exibe animais pré-históricos, como dinossauros, baleias, mamutes e jacarés, e conhecer fósseis de plantas e invertebrados. O Museu de História Natural da França reúne séries animais provenientes de missões promovidas por naturalistas franceses, que circularam o mundo nos séculos XVIII e XIX. Somadas ao patrimônio que já existia, nasceu uma incrível coleção. Encontramos aqui curiosidades, destaque para o esqueleto deste rinoceronte, que chegou em Versailles em 1770, sob o reinado de Luís XV. O acervo de anatomia comparada é composto por séries de animais inteiros, ou partes de animais preservados na forma de esqueletos ou em formol. Ao todo, são 4 mil exemplares selecionados em exposição e mais de 100 mil lâminas histológicas conservadas. Este é um esqueleto de um elefante da Ásia. Proveniente do Sri Lanka, participou da Exposição Universal de 1900. Já este esqueleto é de um elefante do Congo, ofertado em 1668 pelo rei de Portugal, Pedro II, ao rei da França, Luís XIV. Trata-se de uma fêmea que viveu 13 anos num pequeno zoológico real, em Versailles. De acordo com o Museu de História Natural da França, fonte deste vídeo é o exemplar mais antigo da galeria. Estamos nas vitrines dedicadas às aves. A galeria de anatomia comparada diferencia as aves de acordo com os bicos, patas, asas, plumagem e canto. Os ovos expostos são para se ter uma ideia dos formatos e tamanhos existentes ou descobertos até o momento. Entre os esqueletos de búfalos, focas, leões e lobos marinhos, destaque para este esqueleto de girafa. Fazia parte das coleções do príncipe holandês Guilherme V. O esqueleto da girafa foi trazido em 1795 para a França. A ala dos macacos é impressionante. Os esqueletos são originários de regiões asiáticas e africanas. São chimpanzés, gorilas e orangotangos de grande porte, alguns bípedes, outros quadrúpedes. Os canídeos também estão representados na galeria de anatomia comparada do mundo. Museu de História Natural da França. Por isso, tantos esqueletos de cães, lobos, coiotes. Os cetáceos ficam aqui. Esqueletos de baleias, golfinhos, enfim, animais marinhos gigantescos. Seus ancestrais eram animais terrestres que gradualmente se adaptaram à vida na água, explica o Museu de História Natural. Fonte de matérias-primas, os grandes cetáceos são caçados desde o século XI. A caça não é a única ameaça. As alterações climáticas, a poluição química, biológica, física ou sonora, devido às atividades humanas, têm consequências graves, de acordo com o Museu de História Natural da França. Contaminação, desorientação, asfixia pela ingestão de resíduos plásticos. A ala dos cetáceos tem como destaque no alto o esqueleto de uma baleia azul. Mais ao fundo, uma vitrine expõe criaturas estranhas. Siameses, seres deformados, membros extras e outras doenças assustadoras. Circulamos agora pelas vitrines com esqueletos de peixes e anfíbios. A escada histórica nos leva para os pisos superiores, de onde vamos ter uma visão geral do que já exploramos e conheceremos a galeria de paleontologia. Aproveitamos enquanto isso para explicar um detalhe importante. A coleção do Museu de História Natural da França é tão ampla e diversificada que não caberia somente aqui. Além das galerias de paleontologia e anatomia comparada, tema deste vídeo, O museu também mantém outros espaços abertos ao público e que, de certa forma, são complementares aos que vemos aqui. No Jardim de Plantas, vale conhecer a Grande Galeria da Evolução e a Grande Galeria de Geologia e Mineralogia. Tem ainda em Paris o Museu do Homem, instalado no Trocadeiro. Daqui, temos uma visão mais ampla do projeto arquitetônico das galerias de paleontologia e anatomia comparada, idealizadas pelo arquiteto francês Ferdinand Duterte. Inspirado em Gustave Eiffel, leia-se Torre Eiffel e Auguste Bartholdi, leia-se Estátua da Liberdade, Duterte propõe um edifício aberto, com vigas e ferros expostos. Somado a tudo isso, uma escadaria monumental, varandas com ferragens ornamentais inspiradas na natureza, pé direito alto e transparências, em espírito Art Nouveau. O edifício nunca foi concluído, informa o Museu de História Natural da França. Inicialmente planejado para ter 320 metros de comprimento, o prédio tinha apenas 80 metros ao final das obras. Estamos na galeria de paleontologia, numa das alas dedicadas aos animais pré-históricos. Começamos com a mulagem deste cavalo, que desapareceu há cerca de 10 mil anos. Atenção, mulagem não é uma simples cópia, mas um importante meio arqueológico de reconstituição e conservação de espécimes desaparecidos. Aqui, um gênero extinto de preguiça terrestre. O esqueleto foi descoberto nas margens do Rio da Prata, próximo a Buenos Aires, na Argentina, e veio para a França nos anos 1840. O painel sinaliza a ausência de uma das atrações mais visitadas aqui na galeria de paleontologia. O mamute de Duford, descoberto em 1869, na França, passa por restauração. É um dos maiores fósseis conhecidos no mundo. Tem aproximadamente um milhão de anos. Durante a mesma missão arqueológica que descobriu o mamute de Duford, foram encontrados extratos de outros animais, além de mamutes, hipopótamos e rinocerontes. A galeria de paleontologia é muito requisitada, porque aqui estão os animais pré-históricos. Paleontologia é o estudo da vida passada através de seres e organismos fossilizados que existiram ao longo de um tempo geológico. A coleção paleontológica inclui entre 5 e 6 milhões de espécimes e lâminas de microfósseis, incluindo 4 milhões de lotes de invertebrados e 450 mil de vertebrados. Um detalhe a considerar. As galerias de paleontologia e anatomia comparada são uma das primeiras do mundo a não mais apresentar todas as coleções, mas a fazer uma seleção organizada de acordo com um quadro narrativo, como era então feito na maioria dos museus. A pegada na época foi projetar uma exposição temática para apresentar o conceito de evolução. O uso de espécimes selecionados facilitou a comprovação de um encadeamento. hoje as galerias representam mais de 540 milhões de anos de evolução da vida. Nesta vitrine, pássaros e elefantes. essas aves viveram em Madagascar, na África, até o ano de 1500. Pesavam em média meia tonelada e mediam 3 metros de altura. Já este fóssil, que parece uma tartaruga, é na verdade um exemplar de um Cliptodon Clavipes, um mamífero pré-histórico que viveu na América do Sul há milhares de anos. O Cliptodon Clavipes, primos dos tatus atuais, eram herbívoros, tinham 3 metros de comprimento e pesavam em média uma tonelada. Agora o esqueleto de um Megatério, que também lembra um bicho preguiça, só que do tamanho de um elefante de porte médio. Foi montado pela primeira vez na França em 1873. Daqui vemos o esqueleto de um gênero extinto de baleia primitiva. Foi descoberto em 1977 na costa peruana. É do Eoceno Superior, ou seja, tem mais de 30 milhões de anos. Está em exposição desde 2012. Parada para observar um Iguanodon, um dinossauro herbívoro de até 9 metros que viveu na Europa há aproximadamente 120 milhões de anos. O exemplar é, na verdade, uma mulagem, reprodução baseada em moldes oferecidas à França pelo Museu Real de História Natural da Bélgica. Os originais foram descobertos em uma mina de carvão belga entre 1878 e 1881. A galeria de paleontologia guarda outros dinossauros, como o crânio deste tiranossauro rex. Outra mulagem gigante que chama a atenção é a deste réptil quadrúpede. O diplodocus original foi descoberto nos Estados Unidos em 1898. Dez anos depois, um conjunto de 324 moldes de ossos foi montado em Paris, 25 metros de comprimento e poderia pesar até 25 toneladas. Seguimos nossa visita com informação pela Galeria de Paleontologia do Museu de História Natural da França. Deixamos você circular um pouco por aqui. Este esqueleto fossilizado é de um tarbossauro conhecido como réptil ameaçador. A força deste lagarto pré-histórico gigante estava nas suas mandíbulas e patas traseiras. O conjunto foi doado à França pela Academia Polonesa de Ciências. Esqueleto quase completo de um sarco-sucos imperator. Um crocodilo devorador de carne que vivia em região pantanosa, onde hoje está o deserto do Saara. O exemplar tem cerca de 110 milhões de anos e foi descoberto pelos paleontólogos do museu em Níger, na África, em 1973. Tem aproximadamente 10 metros de comprimento, dos quais 1,80m só de cabeça. Na boca, 138 dentes similares, alguns reproduzidos. Estima-se que esses crocodilos pesavam, em média, 4,5 toneladas. Aqui, o esqueleto de um dinossauro completamente diferente. Apesar do aspecto assustador, era herbívoro. Este, Triceratops, viveu nos Estados Unidos há 60 milhões de anos. O crânio chegou na galeria em 1912 e foi fruto de uma transação comercial. Nesta ala, o fóssil de um rinoceronte descoberto por operários nos anos 1850, numa escavação em Ganat, no interior da França. Subimos mais um piso para explorar o outro andar dedicado à paleontologia. Mas antes, um pouco da história do museu responsável pela administração das galerias de paleontologia e de anatomia comparada. Segundo o site oficial do museu, a aventura, entre aspas, começou em 1635, com a criação do Jardim Real de Plantas Medicinais, antigo nome da instituição. Desde então, os entusiastas analisaram, compararam e trouxeram de suas viagens essências que enriqueceram sua herança. Alguns deixaram seus nomes para a posteridade, como os naturalistas Georges-Louis Leclerc de Buffon, Georges Cuvier e Jean-Baptiste de Lamarck. Com o passar do tempo, novas disciplinas se desenvolveram, em particular a química, a partir do século XVIII, cujo estabelecimento foi o berço na França, mas também a pré-história, a arqueologia, a geologia, a antropologia, a paleontologia, permitindo assim acumular novos espécimes e conhecimentos sem precedentes. Nessas vitrines, um legado científico de relevância. O acervo de moluscos marinhos fossilizados do Museu de História Natural da França inclui espécimes do mundo todo. Aqui estão representados todos os grupos atuais e extintos. O acervo, que inclui também fósseis botânicos, começou a ser organizado no século XIX e é constituído por vários fundos paleontológicos, correspondentes a sistemas de armazenamento muito variados. O acervo preserva ainda exemplares de florestas petrificadas e plantas fossilizadas. Tudo aqui é reservado à pesquisa fundamental, taxonomia, anatomia comparada e sistemática. O acervo é, no entanto, acessado também para fins museográficos e educacionais. Investigadores internacionais consultam o acervo com regularidade. O mobiliário de época contém gavetas repletas de conhecimento, acumulado pelos especialistas e pesquisadores franceses. Colabaptam a precisão de gaveta franceses. contém gaveta franceses. Uma visão geral deste piso da galeria de paleontologia. A galeria de anatomia comparada ocupa o térreo, como já dissemos, enquanto que a de paleontologia, os outros dois pisos do prédio. O espaço vazio para reforçar é reservado a uma multidilfor, que no dia da nossa visita estava em restauração. Andamos mais um pouco por aqui. As galerias de paleontologia e anatomia comparada são inspiradoras, porque transpiram ciência. Cada vitrine, cada gaveta, cada ficha de identificação contém informações, frutos de pesquisa e de estudos. Um espaço científico e pedagógico, com apelo turístico por guardar tantas curiosidades. O Paris do meu jeito recomenda a visita, para sair do óbvio e tornar a sua viagem a Paris ainda mais agradável e interessante. O Paris do meu jeito recomenda a visita, estamos nos despedindo deste passeio com informação pelas galerias de paleontologia e Anatomia Comparada do Museu de História Natural da França. Esperamos que tenham gostado. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e passeios a pé com informação e fotos no Instagram, arroba Paris do meu jeito. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau! Tchau!